Oi meninas, boa noite a todos vocês que estão me assistindo, que irão me assistir porque esse vídeo não é horrível. Eu resolvi gravar porque tem recadinhos importantes que eu quero deixar marcado no vídeo. Como vocês todos sabem, nós teremos daqui a um pouco mais de uma semana a nossa retomada da festa Noite Rainha Gross. Será dia 7 de outubro, uma sexta-feira. Eu quero agradecer a todas que aderiram à festa. Nós estamos hoje, exatamente hoje, com 39 pessoas já pagas, com ingressos já pagos. Como vocês sabem, a venda da entrada é feita por Pix. Vocês podem procurar. Eu sempre deixo e vou deixar novamente meu telefone e WhatsApp para vocês ficarem se comunicando comigo. Enfim, eu tô muito feliz por aquelas e por aqueles que aderiram e puderam, vão poder estar na festa. Muito feliz. Afinal, é a comemoração de 15 anos da Noite Rainha Gross. E fora isso, é poder rever todas juntas. Porque, como eu sempre digo, o Noite Rainha Gross foi criado para que a gente tenha interação social. Principalmente as meninas, que normalmente vivem isoladas no seu mundinho, no seu casulo, das redes sociais e tudo mais. É uma grande oportunidade para que vocês se conheçam, conversam. E muitas irão pela primeira vez no ambiente onde elas se mostrarão montadas socialmente. Claro, isso traz ansiedade e apreensão. Mas eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Para todas as meninas que irão pela primeira vez nesse evento. Espero que seja o primeiro de muitos. Tanto que eu faça, como que vocês estejam. A apreensão é normal, ansiedade também. Mas saibam, o Noite Rainha Gross foi criado para vocês. E quando eu chamo de Noite Rainha Gross, é porque, para mim, cada uma de vocês é uma rainha. Rainha na essência, na essência crossdresser. O se montar não implica na melhor roupa, na roupa mais glamourosa. Aliás, eu pus o meu story sobre isso. Não importa a roupa que você tenha ou que você vá. Não importa que você possa estar num ambiente tranquilo, seguro e sigiloso, para que você tenha liberdade de exercer seu crossdresser numa festa, numa balada. Eu vim aqui hoje justamente para deixar alguns recados e dar mais algumas informações. A casa gentilmente abrirá as portas às 19 horas. Por quê? Para que vocês tenham tempo? Tempo de entrarem nos toaletes, se trocarem e depois, para quem quiser, a Luciana vai estar à disposição para fazer a maquiagem de vocês. A maquiagem em festas. Isso é importante eu esclarecer. Não é uma maquiagem que dura uma hora, uma hora e pouco, como a que eu faço no estúdio. É uma make express. Mas isso não quer dizer que seja uma make trabalhada, elaborada, transformadora, para o seu rosto masculino ser um rosto feminino. Exatamente é isso. A Luciana é uma grande profissional. Está comigo nas festas. Beijo nisso. Então, vocês fiquem tranquilas quanto a gente. Uma coisa importante. Qual é o esquema? Vocês chegam e a maquiagem será feita por ordem de chegada. Vocês chegam com a roupa de vocês e, de novo, eu peço a gentileza. Não levem uma mala. Não escolham a roupa na hora, porque isso leva tempo. Quanto mais rápido vocês estiverem prontas, mais rápido vocês aproveitarão a festa. A festa irá até as quatro da manhã, meus amores. Então, aproveitem isso cada segundo. Claro, a montagem também faz parte do exercício crossdressing. Mas aproveitem e levem uma sacola, de preferência com seu nome, com uma etiqueta, uma maleta pequena, com sapato, lingerie, o vestido. Enfim, a roupa que vocês forem levar, a roupa, já saiam de casa com ela escolhida. Fica muito mais prático. Para que vocês tenham tempo de se trocarem, porque terão outras pessoas também para fazer o mesmo. A Luciana irá maquiá-los. Um grande amigo meu vai estar junto com a Luciana, dando início da maquiagem, tá? Para ajudar essa agilização da make. Tudo para que vocês aproveitem muito da festa. Teremos shows. Tanto a casa nos oferecerá shows, como também foi contratada Dani Colt. Dani Colt é uma pessoa que já várias vezes fez apresentações no Noite Rainha Gross. Eu fico muito feliz que ela tenha aceito, porque ela faz performances maravilhosas. E vocês vão adorar, tenho certeza. Um outro detalhe sobre a maquiagem. A maquiagem vai ser paga diretamente para a Luciana, no local. R$ 50,00. Veja bem. Vocês, na realidade, vocês sabem que uma maquiagem profissional é muito mais cara, né? Para tanto, eu peço que cada uma, para depois, quando forem sair, e as que precisem sair desmoldadas, levem os seus lenços demaquilantes. Eu separei, inclusive, até dois tipos. Qualquer um dos tipos serve. Lenço demaquilante. Vocês vão... Eu vou estar lá ajudando vocês a colocar peruca, brintealas. Eu vou estar o tempo todo lá, tá? No que precisar. Mas é algo que a gente não faz com tanta rapidez. Então, na hora de vocês tirarem a maquiagem, para vocês poderem sair, levem seus lenços demaquilantes. Vocês comprem qualquer drogaria, perfumaria, casa de cosméticos. Vocês vão lavar seu rosto e depois passar um lenço. Para que saia toda a maquiagem, para que as que precisem sair sem nenhum vestígio, não tem problema, tá? Esse é um recado importante. Levem seus lencinhos demaquilantes, tá? Porque lá nós não teremos eles para vocês. Cada uma vai levar o seu. Coloque também na sua bagagem. Das roupas, da peruca e tudo mais. A maquiagem é completa com os cílios postiços, tá? Fiquem sossegadas. Claro, aquelas que não querem fazer maquiagem, querem simplesmente elas mesmas passar um batom, um blush, não há problema. A maquiagem é opcional. É um serviço a mais dentro da estrutura que nós criamos já há muitos anos no Noite Rainha Clóssima. Eu vou deixar aqui embaixo, marcar, a casa não tem propriamente um estacionamento. Mas eu vou deixar aqui embaixo escrito o endereço do estacionamento, que fica na rua Bela Cinta. Agora eu não vou me lembrar o número, mas tá aqui embaixo. Conforme eu tô dizendo, vai aparecer. É justamente por isso, meus amores, que eu resolvi gravar o vídeo. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo pra vocês, está marcando a escrita, o texto, desses recados importantes. Eu, como eu disse, tô muito feliz pelas meninas e por todos que puderam aderir à festa e que ainda vão aderir, porque até 30 de setembro nós estaremos vendendo as entradas por PIX. Tá chegando já, né? E fico, obviamente, triste por aquelas que não puderam ir. Liz, por que as pessoas não podem ir, muitas vezes? Veja, o exercício do progresso, como todos vocês sabem, muitas vezes é feito de forma oculta. Pra que você possa sair à noite, ou você tem que inventar uma desculpa, ou a sua esposa sabe e te permite. Existem vários esquemas de cada crossdresser. E eu não tô aqui julgando. Eu fico triste porque algumas gostariam muito, chegaram a conversar comigo, mas infelizmente não irão. Outras oportunidades acontecerão. E isso eu quero dizer que o grande sabor dessa festa é o desafio de você poder estar completamente moldada numa noite toda, em companhia de outras pessoas iguais a nós. É essa, é essa a essência do Noite Aranha Gross. Pra que vocês tenham uma festa, uma balada, criada especialmente pra cada uma de vocês. Pra que vocês possam sair dos seus quartinhos, dos seus banheiros, dos seus quartos de motel, pra interagir socialmente numa balada, numa festa. Como se vocês estivessem, enquanto meninos, indo pra uma festa. Exatamente isso. Qual é o público que vai estar lá? Vocês, admiradores e simpatizantes. Eu sempre tomei muito cuidado. Eu, pessoalmente, por ser uma figura pública, frequento lugares héteros, eventos héteros, mas eu não tenho problema algum. Mas, pra evitar qualquer tipo de constrangimento, eu sempre busco locais onde tem um público LGBTQIA+. Pra que vocês se sintam mais à vontade. E isso acontece novamente. Qual vai ser a periodicidade de Noite Aranha Gross? Eu espero que a cada dois meses. Será sempre feito no mesmo local que será feito no dia 7 de outubro? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas eu espero conseguir, a cada dois meses, criar novamente a sua festa. Cada vez com mais estrutura, né? Afinal, depois da pandemia, é a primeira vez. Meus amores, novamente, eu quero agradecer a todas que tiveram a coragem e aquelas também que já frequentam a casa, que frequentam o Noite Aranha Gross. Eu tenho meninas que, mesmo depois da transição, estarão, ó. Porque nós somos uma família. Isso me honra muito. Isso me faz muito feliz. Nós criamos uma grande família, né? Muitas meninas me perguntam o que acontece nessa festa. Meu amor, meus amores, a festa não tem cunho sexual. Óbvio. Se vocês forem paqueradas, quiserem sair pra outro lugar, com seus... crushes, ótimo, vão. Não há problema nenhum. Mas dentro da casa, dentro do Noite Aranha Gross, ele não é feito pra isso, tá? São esses os recados mais importantes que eu tinha pra dar. A casa vai abrir às 19 horas. A maquiagem vai funcionar das 19 às 22 horas, por ordem de chegada. Não se esqueçam de levar seus lenços demaquilantes. E, por favor, não levem uma mala pra escolher a roupa lá. não sejam práticas. Levem a sua roupa já dentro da sua maleta. Levem a sua roupa dentro de uma sacola. Liz, você vai atender no estúdio esse dia? Eu vou ter duas hóspedes e vou atender mais duas pessoas. Elas sairão maquiadas e trocadas. Eu tenho, talvez, mais uma vaga pra isso dentro do estúdio. Pra quem quiser. Mas tem que ser rápido. Outro detalhe importante. Algumas meninas têm me perguntado. Liz, eu não tenho roupa. Eu não tenho sapato. Eu não tenho peruca. Como que eu faço? Nós, do estúdio, estamos locando isso tudo pra vocês. Me procurem no WhatsApp. Nós vamos agendar. Já tem meninas agendadas. Pra ir a um estúdio. Pra experimentar as roupas, escolherem. E eu, pessoalmente, vou levar. numa grande mala essas roupas, sapatos e perucas. É isso, meus amores. Eu quis fazer essa live, mesmo que não ao vivo, mas gravada, pra passar esses recados importantes. Tudo de... Tudo o que mais importa vai estar escrito aqui embaixo. Vocês, nesse momento, estarão lendo. Muito obrigada. e, novamente, como eu sempre digo, a vida é uma festa. Depende do que você faz com ela. Um brinde. Agora, até o Noite Rainha Cross, dia 7 de outubro, sexta-feira, às 19h, um ponto, pontualmente, Lisca Amada, estará lá, aguardando todos vocês. Um brinde. a cada uma de vocês. A mim e as nossas vidas. Um beijo, meus amores. Até lá. Festa. A vida é uma festa. E muito obrigada, desde já, por todos os nossos colaboradores. Muito obrigado. De verdade. Muito obrigada, de coração. Tá? Um beijo. Tchau. Amo vocês.